Gente, olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lean Hub. Estamos aqui com o nosso quarteto fantástico, Luciano Pelotti, direto da Austrália. Bom dia pra mim, pra vocês, boa noite. Rosa Colombrini, direto de Campinas City. Boa noite, pessoal. E o Guilherme, aqui também de Campinas, comigo, Alice de Campinas. Fala aí, pessoal. E hoje o Guilherme vai trazer um pouco aqui pra gente discutir de um tema interessantíssimo. Guilherme, solta aqui que a gente tá super curioso pra ver esse tema que você vai trazer pra gente. A gente quer compartilhar junto com o pessoal sobre isso. Super programado. Super programado. Já vou dizer que a gente tava debatendo aqui o que discutiu e surgiu esse tema. Tava tão legal que a gente falou, mano, vamos gravar esse bate-papo. Vai. Legal. Então, a gente vai falar hoje sobre o iceberg da ignorância. E o iceberg da ignorância foi um estudo que foi apresentado num citóseo internacional de qualidade em 1989. Então, foi um cara aí chamado Sidney Yoshida. Ele fez um estudo dentro de uma empresa japonesa que se chamava Calcionic, nas diferentes plantas do mundo. E ele levantou a questão de quanto de consciência de problema operacional que cada nível hierárquo tem da empresa. E aí, ele chegou em uns números interessantes. Então, ele falou assim, obviamente que o pessoal operacional, o staff ali sabe 100% dos problemas operacionais que existem. E aí, quando ele sobe para o nível de team leader, de supervisor, esse nível hierárquo já sabe 74% dos problemas. Quando ele sai desse nível de supervisão e vai para o nível de gerência, esse nível de gerência sabe 9% dos problemas operacionais que ocorrem. E aí, quando ele sobe mais o nível ali para o nível de diretoria dos executivos, 4% dos problemas operacionais são de conhecimento desse nível hierárquo. E eu escrevi um artigo sobre esse estudo em 2016, porque o pessoal estava usando muito ele para dizer que os diretores e gerentes tinham que ir para o GEMBA para aumentar esse nível de consciência dos problemas operacionais. E aí, eu vou deixar essa abertura para a gente debater um pouquinho e depois eu falo da reflexão que eu fiz no artigo. É cruel! Eu até acho assim que, assim, eu estou até lembrando um pouco da história do povo de Israel, né? Que Moisés, ele dividiu as tribos e colocou uma cabeça para cada tribo ali para liderar e falou, ó, o que você não conseguiu, você passa para cima. O que você não conseguiu resolver, você passa para cima. O que você não conseguiu se resolver, você passa para mim que eu passo para Deus, né? Então, tipo, ele criou essa estratégia. Não precisava passar tudo para Moisés. A galera podia ter autonomia para resolver. O que não conseguisse, né? Passava para cima. Eu até acho uma estratégia interessante. Senão, também, os executivos vão ficar meio loucos, assim, tipo, o que eu acho, assim, que seria muito, muito interessante é capacitar quem está ali na linha de frente para resolver os problemas. Então, é um pouco o que a Rosa fazemos. A gente coloca na mão dessas pessoas ferramentas e métodos para que eles consigam resolver, né? A gente dá o que ele precisa na mão dele. Então, é o que a gente fala, né? Eu e a Rosa, até a gente tem um termo que é criar um exército de cientistas da melhoria, né? Qual que é a ideia? É que a gente consiga, dentro da organização, gerar pessoas que possam resolver os problemas, dando autonomia, ferramenta, né? E conhecimento para isso. Mas, não sei se vocês concordam, né? Vamos lá. Eu iria na mesma linha da Alice, assim. Eu acho que a organização, ela se constitui de uma determinada forma. Ela pode ser mais ou menos hierarquizada, mas não dá para negar que as pessoas ocupam determinadas posições e têm atividades específicas. Então, quando você cria o espírito de equipe e, de fato, dentro da organização, as pessoas se sentem como equipe e aí, quem está nessa linha mais operacional tem autonomia para resolver aquilo que é parte do trabalho dela, Você libera a energia de quem está acima e, não necessariamente, quem está acima precisa saber absolutamente tudo o que está acontecendo em baixa. Digo absolutamente tudo porque não vai conseguir saber, a não ser que viva aquela situação. É muito difícil alguém contar alguma coisa sem que o outro, inclusive, não faça uma interpretação daquela imagem, daquele fato. Assim, é um que conta para o outro, que conta e já vira uma outra história, né? Então, eu iria mais nessa abordagem mesmo, de conseguir, assim, que bom que 100% das pessoas que estão no chão de fábrica ou que estão na linha operacional conhecem o que acontece ali dentro, porque seria, assim, infinitamente pior se você tivesse pessoas com um nível de desmotivação tão grande que pudesse encontrar um percentual, assim, ah, eu não sei os problemas, eu venho aqui e faço o que eu tenho que fazer e acabou, né? Então, assim, porque a gente já chegou numa situação em que um cliente chegou a discutir um pouco isso, né? E até recentemente a gente conversou a respeito disso, você quer uma equipe que não saiba fazer e esteja motivada ou que não saiba fazer e não esteja motivada, sabe? Qual é o maior perigo, assim, que se corre, né? Eu acho que eu arriscaria uma reflexão dessa forma. Eu confesso que a figura do iceberg eu conhecia, o artigo eu nunca li. Os números eu não lembrava, mas quando você foi falando, e eu fui passando um monte de coisa na minha cabeça, né? A primeira coisa é a gente pensar que é um estudo de 89. Então, o número em si, o número que o Guilherme falou... O percentual é irrelevante. É, o percentual, ele é completamente irrelevante. Até porque, se você olhar só o número, eu arrisco a dizer que os números não são tão ruins, não. Porque o cara que é diretor, ele não tem que saber 100% dos problemas. Talvez os 4%, e aí começa a reflexão, né? Eu duvido que em 89, os 4% que ele sabe é os que eles deveriam saber. Isso já não é verdade hoje, em 2020. Imagina em 89, né? Duvido que existia uma forma estruturada lá em 89 de escalonar os problemas operacionais para chegar no nível de direção aos problemas que deveriam chegar. E aí, de novo, né? Isso já não acontece hoje, em 2020, na maioria das empresas. E aí, uma outra reflexão que eu faço é... Ok, existe essa disposição de números, mas que tipo de empresa era essa daí? Porque numa empresa pequena, eu tenho certeza que é completamente diferente esse número. Não, era uma empresa global, o alto péssimo. É, as empresas... E aí é que tá, você precisa colocar isso em contexto, então, né? Porque numa empresa global, de novo, faz sentido. Esses números, não considero eles totalmente ruins. Numa empresa pequena, não vai ser assim. Vai ser muito perto de 90, 80% no nível de direção. Até porque você nem tem tanto nível hierárquico. Vai ter um operador, um supervisor de tudo e o dono. E aí, o número vai ser bem diferente. Então, esses, pra mim, são os pontos que me chamaram a atenção, né? O número em si, pra mim, não significa muita coisa. Quer dizer, eu nem sei se o cara questiona os números no artigo. Talvez você possa trazer essa informação, Gui. Mas a grande questão é qual é a qualidade da informação que essas pessoas estão recebendo, né? Será que elas estão recebendo as informações que elas deveriam? Legal, esse é um outro ponto, né? Bom, o que eu discuti no artigo, né? E eu escrevi justamente com as vezes, cara, foi uma época que tava todo mundo compartilhando isso aí. E o pessoal do Lean tava usando isso pra dizer que os gerentes tinham que descer no ganho ainda pra aumentar esse nível de consciência dele, né? Dos problemas operacionais, dos diretores e gerentes. E a minha primeira reação foi justamente essa, né? Eu falei assim, cara, por que? Você acha que o cara tem que saber todos os problemas operacionais, né? É muito nessa linha, né? Que lógico que 100% do staff sabe 100% dos problemas. Mas um cara do staff não sabe 100% dos problemas. Então, quanto mais você sobe na hierarquia, menos o cara tem, né? Então, eles não vão ser conscientes. Não tem como se concentrar todos os problemas na fábrica num cara. Senão, não fazia nem sentido ter estrutura hierárquica, né? Se o presidente da empresa tem que saber todos os problemas operacionais, então era só ter tudo operador e presidente. Não precisa nada ali do meio, né? Mão de obra direta, né? Operador. Mas, assim, é estético. Mão de obra direta e presidente, pô. E aí eu fiz uma brincadeira no artigo, falando assim, cara, o maior problema disso tá um pouco no que a Alice falou, né? Que eu falei assim, que eu brinquei, eu criei o peão da solução de problemas, né? E aí eu falei assim, cara, o maior problema disso é que quando você vai ver quem resolve problemas na empresa, e aí eu inventei uns números, falei assim, cara, 5% dos problemas de uma empresa são resolvidos pelo staff. 25% é pela liderança, 60% pela média gerência e 10% pela diretoria, né? Então, o que tá errado é que quem resolve o problema não é quem sabe dos problemas, né? Tudo fica meio sobrecarregado ali na média gerência, de resolver tanto coisa operacional quanto tática, aí no final não sai muita coisa, né? Então, o artigo foi muito na linha do que a Alice colocou de cara, né? Matou de cara, assim, cara, se o staff sabe 100% dos problemas operacionais, o staff tem que saber resolver o problema. E tem básico aí dentro do link, a gente citou um pouco isso no último vídeo, né? Cara, o staff precisa saber resolver o problema, pra identificar, mas ele vai causar raiz e resolver o problema, qual o problema de você ter essa pirâmide da ignorância aí, né? Se todo mundo souber resolver o problema, os problemas vão ser resolvidos. Na verdade, a pirâmide fica até positiva nesse caso, né? Significa que a maioria dos problemas estão sendo resolvidos na fonte. Estão subindo os poucos que deveriam precisar de ajuda. Moisés, gente, Moisés, tá tudo na Bíblia! Jesus era o primeiro lead manager. Total! Mas esse ponto que você trouxe também é bom, Luciano, assim, qual é a qualidade dos 4% que eles sabem, né? Eles sabem 4% do que faz mais barulho, e não no 4% do que eles precisam saber, né? Pensando que esses caras deveriam estar em níveis estratégicos, né? Eles deveriam saber problemas de implantação da estratégia, e não problemas operacionais ali, né? Esse tipo de coisa não deveria mais chegar pra eles. E essa tem sido a minha grande briga aqui, porque eu trabalho muito com empresa familiar e pequena aqui. E o cara que é dono, eu falo, meu, você tem que trabalhar na estratégia, vendas, marketing. Cara, operacional, você tem gente pra cuidar disso. Óbvio que você vai tratar de coisa operacional também. Quando precisar. Quando for da sua alçada. Mas é super difícil, né? Pro cara que é dono, o cara que criou um negócio. Desenvolver esse mindset é super complicado. Ah, e começar a ter confiança de abrir mão. É isso, eu trabalhei num projeto na indústria dos alimentos, e era isso, era o cara que conquistou tudo que ele tinha, que cresceu, construiu o império dele, as indústrias dele, né? E o cara tinha que saber de tudo, até do ponto do peão, sabe? Desculpa, eu falo assim, né? Acho que essa palavra não é mais falada hoje em dia. Mas ele queria saber todos os detalhes. E aí eu perguntei pra ele, nossa, você não consegue delegar, né? Pros seus gestores, pra que eles façam isso, isso e isso, né? E sei lá, daí ele falou assim, ai, não, não consigo, não consigo contar com ninguém aqui, não sei o que. Daí eu perguntei pra ele, mas você acha que isso é uma falha sua, né? Porque você quer dominar, você quer olhar pra tudo e abraçar tudo, né? Você tem essa dificuldade de dar autonomia pra eles. Daí ele parou assim, ficou pensando, daí ele falou assim, putz, é verdade. Sou eu o problema? Depois ele falou pra mim. Ai, eu potei uma dúvida na cabeça dele, coitada. Acho que até hoje ele pensa nisso, mas não consegue. Não consegue, gente. Muito louco. Faz tratamento psicológico e fechou a empresa depois de falar com a Liz. A gente conversou, né? Não sei se a gente conversou no ar ou não, mas assim, quando a gente estava gravando, mas a dificuldade, muitas vezes, principalmente em áreas em que você tem uma hierarquia definida entre o nível operacional e a liderança imediata, assim como é na saúde, em que nós temos, por exemplo, o enfermeiro e o técnico de enfermagem, o farmacêutico, o auxiliar de farmácia, na indústria tem o técnico e tem o engenheiro, né? A dificuldade, muitas vezes, de você aceitar que aquele técnico, naquele campo técnico, ele vai saber mais do que você, né? Então, assim, no nosso caso, quando a gente vai pra saúde, o técnico que colhe sangue, que administra medicamentos, óbvio que ele tá num processo de conhecimento de quais são as dificuldades ali, do que o enfermeiro que faz muito mais uma gestão da assistência, priorização do cuidado e tal. Então, é a dificuldade de você aceitar o compartilhamento do conhecimento e dar essa autonomia. E o interessante hoje, nós conversávamos, eu e a Alice, exatamente a respeito quando você quer ensinar as pessoas adultas usando um processo educativo pra um indivíduo adulto, se ele não tiver autonomia diante daquilo que ele vive no dia a dia, ele se frustra muito. Então, ele não se sente pertencente àquilo. Então, assim, o processo educativo também tem que ter esse olhar pra envolver as pessoas que fazem a operação, qualquer que seja a área dela, no caso. E aí, eu acho que uma das coisas mais preciosas são os caizens. Os pequenos caizens. Sabe aquela melhoria pequena ali, que o cara ali, né, na ponta, ele falou, putz, se eu botar isso aqui pra cá, já melhora isso daqui. Então, é aquela coisa que as pessoas que estão ali na linha de frente podem fazer, tem total capacidade, né, de desenvolver. Claro que sempre com suporte e o apoio da gestão ali, da supervisão, mas são os caizens, né? Se a gente conseguir criar fazedores de caizens, eu acho que a Toyota sabe muito isso, né? O pessoal que tá ali na linha de frente, pô, pra botar esse cinto aqui no carro, eu faço quatro movimentos. Se eu tirar isso aqui, eu faço dois, sabe? Então, é dois, três, é pouquinha coisa, mas que são segundos ali que somando, a gente consegue transformar, melhorar, né? Então, acho que uma ferramenta, uma maneira muito poderosa da gente atuar nisso é realmente o caizem, né? Encorajar as pessoas, dar suporte e ter essa cultura na organização das melhorias que partem ali de quem tá ali na linha de frente mesmo, né? É, o gerente devia desenvolver pessoas pra solucionar o problema, porque, na verdade, gestão é desperdício, né? Não tá agregando valor nenhum. Então, o cara precisa suportar quem tá, né? Esse é o grande ponto. Mas eu ainda acho que, só pra rapidinho fechar a minha participação, eu acho que, sim, você precisa desenvolver as pessoas no nível e elas precisam ser competentes pra desenvolver, pra solucionar problemas dentro da limitação delas. Entendeu? E por isso que eu acho que esse S-back, ele nunca vai morrer, ele não deveria, aliás, porque você não vai ter todo mundo capaz de resolver todos os problemas, né? Então, mas você precisa criar uma estrutura pra que os problemas cheguem no nível certo de competência pra serem resolvidos. Exatamente isso. Então, sim, pessoal, a próxima vez vocês virem o iceberg da ignorância, não achem que gerentes e diretores têm que saber de todos os problemas operacionais da sua empresa, por favor. O norte deve ser sempre, cara, diretores deveriam estar mais preocupados com estratégia, e gerentes ali o estratégio tático, né? O operacional deveria estar abaixo ali e dentro das limitações de cultura e de perfil de empresa veio o que o Luciano acabou de colocar, né? Dentro das competências de cada um alguma coisa operacional vai sempre subir, vai ter sempre necessidade de suporte, mas quanto mais a gente ensinar os níveis de baixo a fazer melhoria, mais fácil é a vida da empresa, né? Melhores são os resultados. E, assim, cria na empresa esse gostinho da melhoria, sabe? Essa vontade de melhorar, essa tara por melhoria, por problema, né? Pô, cadê o problema? Eu quero o problema, eu quero melhorar. Eu acho que essa cultura é tão gostoso, né? A gente, eu adoro problema, adoro problemão, probleminha, acho que a ideia é que a gente crie esse apetite insaciável pela melhoria contínua, por resolver problema, e, assim, trago aqui de novo o nosso modelo do Arquiflecha, coloque a ferramenta na mão do cara para que ele consiga entregar o valor, para que ele consiga resolver, né? E acho que esse é o nosso papel também, né? Como consultores, que somos, e educadores, a gente leva isso, né? A gente coloca isso na mão das pessoas, da linha de frente, dos gestores, da alta gestão, a gente ajuda nesse processo, né? De transformação, de capacitação, mesmo desenvolvimento das pessoas para que elas possam resolver os problemas, né? É isso aí. Maravilha. Finalizamos? Finalizamos. Então, gente... A Rosa vai fazer os botões hoje? Sempre a Rosa. Tá bom, então, você que está aí, até, como diz o Guilherme, todos os botões... Vou copiar você, Guilherme. Menos o dislike. Menos o dislike. Aperte o sininho. Se inscreva no canal. Compartilhe. Tem muita gente que faz isso. Faça comentários. Como que estamos de comentário aí, Luciano? Tá bombando os comentários dos vídeos? Teve um comentário da última vez que era um spam para um site pornô. Pô, tá. Ah, vai falar, né? Vamos bombar nesse. Todo mundo comentando aí que achou esse verbo da ignorância. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Obrigado. E até o ano que vem, 2021. Valeu, pessoal. Valeu. Um abraço. Até mais. Tchau. E aí, gente. Tchau, tchau.